Você me dá um beijo, me pede pra esperar Entra no seu banho, diz que já vai se deitar Enche a porta aberta, vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo, com água na boca Mas esses minutos parecem nem mais que uma hora Você não vem, você demora, vitalizando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Me orgulho também com você, meu judeiro E esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer Eu cubro com a espuma, o seu corpo novo Nós dois debaixo do chuveiro, amor, um cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem nem mais que uma hora Você não vem, você demora, vitalizando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Então o desejo de amar incendeia meu peito E esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer Eu cubro com a espuma, o seu corpo novo Nós dois debaixo do chuveiro, amor, um cheiro de shampoo É verdade, eu posso pensar, vai bem, depois de todo esse tempo